Bom dia, você nosso internauta! Eu, Juliana Lopes, estou aqui hoje, a nossa localização é na CAM, na Casa de Atendimento à Mulher, nesse dia tão especial, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Hoje é sexta-feira e, é claro, aqui na CAM, a programação é especial pra você, mulher! Gente, os atendimentos aqui na CAM continuam, não só com o Dr. Emanuel, mastologista, como também na Manhã da Beleza, olha! Olha, a primeira contemplada já chegou aqui, já tá fazendo aí a sua unha hoje, nesse Dia da Mulher, as mulheres estão se cuidando aqui na CAM e a gente vai conversar aqui, é claro, com essa super manicure. Bom dia! Bom dia! Qual é o seu nome? Mirlanda. Hoje você tá fazendo esse trabalho aqui na CAM? É, eu vim prestigiar não só ela, como várias mulheres, né, cuidar das unhas, da beleza delas, pra que todas fiquem bem bonitas hoje. Bem lindas! Você já quer desejar o seu Feliz Dia da Mulher? Pra todas! Feliz Dia das Mulheres, não só pra ela, mas como todas as mulheres. Olha, muito obrigada, viu? Os atendimentos aqui já continuam, essa aqui já vai ser, já vai sair aqui com a unha toda linda já, pro final de semana, né? Tudo bom? Tudo bom! Qual é o seu nome? Slane. Slane, deixa eu lhe perguntar, você sempre está em atendimento aqui na CAM? Não, é a primeira vez que venho hoje. Ah, a primeira vez hoje conhecer? Sim, eu vim conhecer hoje. Olha, o que você tá achando aqui? Eu tô amando. Tá gostando? Ah, tô gostando do atendimento. Gente, estamos também aqui com os alunos da Faculdade Via Saps, que também estão hoje aqui em São Benedito, prestigiando aqui a CAM, a Casa da Mulher de Atendimento de São Benedito. Estamos aqui, vamos conversar com eles. Bom dia! Bom dia, meu nome é Luiz Eduardo, a gente é aluno da Faculdade Via Saps, do terceiro semestre de enfermagem. Quero parabenizar a todos que estão vindo, principalmente as mulheres, hoje em dia é muito especial pra vocês. Não só hoje, como todo dia. Hoje a gente tá prestigiando, conhecendo a CAM, prestigiando um projeto de extensão. Olha, que coisa boa! Bom dia! Posso falar com você qual é o seu nome? Luísa, Luísa Mônica. Estamos aqui hoje visitando a CAM, falando com algumas mulheres sobre empoderamento, a importância da mulher hoje, principalmente no dia de hoje, que é dedicado a nós. E estamos no projeto de extensão, com a professora Gil, da Faculdade Via Saps. Olha, coisa boa! Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua participação. Bom dia! Bom dia! Meu nome é Raíla, eu também sou acadêmica de enfermagem. Como já mencionado, nós viemos não apenas conhecer a CAM, mas também realizar uma dinâmica voltada, não só pro Dia da Mulher, porque eu considero que o Dia da Mulher não é só hoje, mas é todo dia, e ela merece respeito e consideração pelas suas histórias, pela sua trajetória. E a nossa dinâmica teve o intuito de aumentar o empoderamento, que infelizmente muitas mulheres ainda não conhecem, mas a gente espera que tenha sido um momento não só de dinâmica, mas de aprendizado, e que elas possam levar o aprendizado pra fora daqui e colocar em prática no seu dia a dia. Então, vocês já realizaram a dinâmica com as mulheres que se encontram aqui na CAM? Ah, já realizamos, foi um momento bem dinâmico, satisfatório, elas participaram bastante, e o que a gente pôde ver é que elas já têm um olhar mais abrangente com relação ao poder delas na sociedade, e isso foi bem interessante. Olha, lindo demais! Muito obrigada, viu, pelo carinho da participação. Obrigada, a gente que agradece, viu? Muito bom, gente! Então, eles continuam por aqui, é claro. Agora a gente vai conversar com a Gil. Gente, já estamos aqui com a Gil, né, que é psicóloga aqui na CAM. Hoje a gente vai conversar com ela, falar da expectativa dela pra esse Dia Internacional da Mulher aqui na CAM, e todos os trabalhos também que vão sendo realizados hoje aqui. Bom dia a todos e a todas. De antemão, já desejo um feliz Dia da Mulher pra todas as mulheres que estão nos ouvindo, pra você também, meu amor, que você é muito querida, né? É um dia muito significativo pra gente, é um dia político, é um dia que marca muitas conquistas pra nós, mulheres, como também nos deixa a entender que não somente hoje, como todos os dias do ano, este ano que são 366, também são nossos dias e é dia também da gente poder cuidar de si, poder cuidar da nossa saúde, poder ficar atento também às situações de violência que estão constantemente ao nosso redor e nos empoderar cada vez mais. E hoje, né, a gente tá aqui fazendo uma ação na CAM, né, juntamente com alguns acadêmicos da Faculdade de Via Sapiens, como também nossos profissionais que já estão aqui todo dia na CAM. Temos também um atendimento hoje com o doutor Emanuel, mastologista. E, assim, a semana promete, né, ainda, na próxima semana, ter alguns outros eventos, ter algumas outras ações voltadas pra mulher, pra gente fazer também esse convite pra elas participarem, pra elas poderem, sim, entenderem, né, dentro de um contexto de direitos e buscarem sempre o melhor pra si. Obrigada. E os atendimentos hoje aqui na CAM vão até que horas? Hoje, aqui pela manhã, vão até meio-dia e a gente retorna de uma e meia da tarde, se eu não me engano, porque a gente tem atendimento de ordem de chegada, ele não pode chegar até uma hora da tarde, até às cinco horas da tarde. Gente, já estamos aqui também com a coordenadora da CAM, a Fabrícia, que a gente está hoje aqui pra prestigiar essas mulheres que estão chegando hoje aqui pros atendimentos aqui na CAM, pra amanhã da beleza. Hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente. Parabéns a você, Fabrícia, pelo seu dia da mulher. Fale um pouco aí da importância da CAM nesse dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos escutando na IBA Pab FM. Hoje, nós começamos bem cedo, com o café da manhã. Como vocês estão vendo, estamos recebendo todas as mulheres que vieram, né, a consulta com o mastologista. Teremos o dia todo de ações aqui na CAM. E eu desejo a todas as mulheres são-beneditenses um feliz dia. Que venham nos visitar, não só pros atendimentos, mas também pra conhecer o nosso equipamento. São Benedito é uma cidade privilegiada em ter esse equipamento, né, as mulheres são-beneditenses. Então, assim, sintam-se convidadas a vir conhecer o nosso espaço. Parabenizo todas as mulheres são-beneditenses. Um abraço, um cheiro e até a próxima. Obrigada, Ju. Gente, já estamos aqui também com a doutora Georgia, que hoje veio aqui na CAM também prestigiar essas mulheres. Ela trouxe também uma novidade aqui para as mulheres ficarem atentas, a reagir e, é claro, ter também um alerta. Ela vai falar um pouquinho aqui dessa novidade e trouxe também mimos aqui para as mulheres de São Benedito, que são atendidas também aqui na CAM. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da IBA Pave FM, né? Estamos aqui nesse dia tão especial, que é o Dia das Mulheres. É um momento da gente comemorar e também relembrar toda a luta que as mulheres passaram, né, para que a gente possa comemorar hoje esse dia com bastante direito. Nossa legislação hoje abarca um leque de direitos. Mas também não deixa de ser um momento de luta, né, para que a gente possa se fortalecer, se unir, ter sororidade com outras mulheres, para que a gente possa garantir cada dia mais nossa liberdade e nossos direitos. Aí aqui a gente trouxe, até para entregar para as mulheres o violentômetro, né, que é uma escala, né, de alerta para as mulheres, dos pequenos sinais de um relacionamento abusivo até aqueles sinais mais graves. Então a gente trouxe essa mensagem como forma para que as mulheres possam se atentar aos sinais de violência, aos mínimos detalhes, elas já ficarem alerta. E também um mínimo, né, para as mulheres, pelo Dia da Mulher, para que elas possam se sentir acolhidas aqui na CAM e por todas nós, né, que somos a rede de apoio. Muito obrigada, já deseja aí o seu Feliz Dia da Mulher e, é claro, convide as mulheres a comparecerem hoje aqui na CAM. Pronto, eu desejo um Feliz Dia das Mulheres, né, que seja realmente um dia que elas possam se sentir especiais e faço o convite para comparecer aqui na CAM para esse momento tão legal que a gente preparou. Gente, já estamos aqui também com o Luiz Carlos, secretário de Saúde aqui de São Benedito, também veio prestigiar todas as mulheres em atendimento aqui na CAM e também dá o recadinho dele aí para o Dia da Mulher. Bom dia! Bom dia, bom dia a vocês que fazem aí Biapab FM, bom dia a todas as mulheres de São Benedito. Não poderia deixar de ser, né, dar uma passada aqui na CAM, esse local que é exclusivamente das mulheres e para as mulheres, e comemorar esse dia, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. A vocês todas, todo e qualquer adjetivo se tornará pequeno, mas o importante é que a gente não pode deixar de comemorarmos juntos, homens, mulheres, instituições, sociedade civil organizada, tudo junto por esse dia que é tão importante, dessas valorosíssimas mulheres e guerreiras que são em todo o Brasil, em todo o São Benedito, Ceará, Brasil e no mundo. Parabéns para elas, parabéns por elas, e que não seja só esse dia, seja todos os dias do ano. Um grande abraço a todas as mulheres que são de São Benedito, em especial de todo o mundo. Muito obrigada, Luiz Carlos, pela sua participação aqui na Rádio Biapaba. E é isso, gente, a gente vai encerrando aqui mais uma reportagem especial da Rádio Biapaba nesse Dia Internacional da Mulher. E aí Obrigado.